Na 11ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, realizada no dia 15 de julho, 13 projetos de lei foram distribuídos aos relatores e 7 foram votados. Dois são de autoria do Poder Executivo Municipal. De forma especial, temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela irá permitir, realmente após sua aprovação, que a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, chegue até esta casa e siga a tramitação normal. E também teremos o voto, o parecer, para o Sistema Municipal de Cultura, que é um sistema de suma importância, que foi debatido e também teve seu início através de uma ampla discussão com os fazedores de cultura do município, alguns mecanismos que são de extrema importância, o que eles chamam de CPF, que é o Conselho, o Plano Municipal e o Fundo Municipal da Cultura. O cidadão pode acessar todos os projetos na íntegra no site parnamirim.rn.lege.br.